Bom, pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula de Carlos Drummond de Andrade, só o maior poeta de todos os tempos do Brasil. Meu cachorro acaba de chegar aqui e quando ele escuta a minha voz ele sai correndo. Carlos Drummond nasceu em Itabira, no interior de Minas Gerais, foi um cara que foi expulso do colégio, era bastante anárquico, e curiosamente ele tem um fato interessado na sua vida, que uma professora de português falou que ele não sabia escrever, e aí ele até fez farmácia, se formou em farmácia, mas nunca exerceu, e aí depois veio a se tornar o maior escritor e o maior poeta de todos os tempos. Deve ser meio frustrante para essa professora, espero que ela tenha morrido antes de ter... Ah, que horror. Mas enfim, tá gente, vamos direto ao ponto que o Carlos Drummond é o maior poeta de todos os tempos, e aí a gente vai precisar de bastante tempo para ver como isso acontece. Então aí pessoal, eu botei três motivos para vocês entenderem mais ou menos por que o Drummond é considerado o grande poeta brasileiro. Então primeiro, ele escreve sobre uma multiplicidade de temas, ele não era muito restrito a poucos tempos, ele falava sobre tudo que dava para falar, a realidade pessoal e subjetiva dele, a realidade social e cotidiana, o passado familiar, o passado histórico do Brasil, questões filosóficas, tem muitos filósofos que costumam dizer que o Drummond é o único filósofo que o Brasil já teve, no sentido da vida, no sentido do tempo, no sentido da morte, emoção, pensamento, o eu e o mundo, ele é um cara muito complexo, ele consegue fazer sempre essa dialética muito forte, nunca é um poema puramente subjetivo, nem um poema puramente objetivo, há sempre um encontro dessas duas dimensões. Além de falar sobre vários pontos, ele mostra uma complexa visão do mundo. Então, além de falar sobre diversas coisas, ele mostra várias perspectivas sobre essas diversas coisas, o que torna uma coisa muito rica. Então, o amor para ele é paixão, o amor para ele é maturidade, o amor para ele é sentimento no despertar daquele momento ali, o amor é contraditório, o amor é arte do desencontro, o amor é o encontro, para ele tudo há uma dupla perspectiva sobre a coisa, nesse aspecto ele é meio machadiano, embora ele nunca tenha reconhecido isso porque os modernistas não gostavam muito de machado, mas para ele o mundo é feito de inverdade, de incertezas, ou pelo menos de soluções movediças, soluções provisórias, a gente tem que se abraçar numa ideologia, a ideologia é aquela lente que a gente põe para enxergar o mundo, não existe mundo sem a lente, senão a gente não consegue ver. Só que a ideologia é sempre uma lente restrita, ela sempre vai te dar uma perspectiva de mundo, não todas, e o Drummond tenta navegar entre essas múltiplas ideologias, só para deixar claro, a ideologia não é o teu conjunto de ideias políticas, isso é um erro de senso comum que a gente utiliza, fala noa, isso é comum a gente usar, a minha ideologia de esquerda, a ideologia de direita, isso aí é completamente equivocado, não faz nenhum sentido falar isso, mas tudo bem, faz parte do nosso sentido popular aí. E por último, pessoal, o último ponto de vista, o último argumento aí que eu diria para vocês que torna o Drummond o grande poeta brasileiro é a sua linguagem profundamente inventiva, sugestiva, ele mistura elementos da tradição lírica, ostentar uma linguagem mais refinada com as renovações modernistas, vanguardistas, mistura o coloquial com o neológico, com o antigo, e ele é um cara muito interessante, consegue um resultado bem legal, eu até inclusive trouxe aí um poema chamado Aporo, vocês podem ler depois, Aporo tem três significações, pode ser tanto um inseto, quanto uma orquídea, quanto metaforicamente uma situação difícil, e ele consegue pegar as três possibilidades da significação Aporo e misturar num só poema, fazendo com que essas três significações se encontrem, se eles se enlacem juntos, então vale a pena a leitura depois. Certo? Antes de entrar propriamente nos temas, pessoal, duas coisas importantes que vocês saibam do Drummond. Primeiro que ele mesmo, no primeiro livro já, vai se chamar de gauche, e isso é uma característica do Drummond. O que é o gauche, gente, do francês, o esquerdo, torto, desajeitado? É esse, digamos, anti-herói, esse ser marginalizado, que vive não correspondendo a um perfil clássico, socialmente aceito, e observa o mundo sempre atentamente, sempre fazendo pequenas sínteses do mundo, olhando aquele cara que fica assim, olhando por fora, mas está sempre atento aos acontecimentos. Então até do primeiro poema, da primeira obra dele, o primeiro livro dele chama-se Alguma Poesia, é um belo livro, eu praticamente adoro, tem gente diz, ah, ainda é uma fase imatura do Drummond, cara, isso aqui é imaturo, meu Deus. E o primeiro poema dele chama-se Poema de Sete Faces, um poema que tem sete parágrafos, vou fazer uma confissão, foi por causa desse poema que eu fiz literatura, foi aí que eu comecei a gostar muito de poesia no terceiro ano. E ele diz, quando nasci o anjo torto desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos ser goste na vida. Esse poema aí já foi parodiado por 300 mil pessoas, quem vai fazer URGS esse ano, não tenha dúvida que vai lembrar do primeiro poema lá da Adélia Prada, quando nasceu um anjo esbelto desse, estava com trombeta, disse, vai carregar a bandeira, profissão muito pesada para a mulher. Então tem várias paródias desse poema, que é bem legal. E a parte que mais me sensibilizou na época foi esse final aí, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Para mim essa parte mudou bastante a minha concepção de literatura, porque até mais ou menos o modernismo a gente vai muito com a ideia de que a literatura é uma expressão sempre quase que puramente pessoal, de uma ordem mais romântica, ou que a literatura é um exercício estético, numa ordem mais clássica, parnasiana e tal. E o Drummond me trouxe uma coisa aí que eu acho muito interessante, que é, teria feito uma rima, mas e aí? Não que a poesia precisa ter um porquê evidente, mas ela precisa ter um porquê latente. Eu estou lendo isso por quê? Bom, isso vai me contribuir de alguma forma. Qual? Esteticamente? Tá, pode ser. Mas ficar reproduzindo um monte de decassílabos com rimas diferentes não é uma contribuição muito grande, eu não estou querendo negar essa dimensão, mas o Drummond está trazendo o exercício da reflexão para uma poesia que tem um porquê, ou pelo menos se propõe a criar um porquê. Por que eu estou lendo isso? Isso vai me tornar alguém melhor? Isso vai me tornar alguém pior? Isso vai me gerar sofrimento? Mas o sofrimento tem fonte de sabedoria? Então foi a partir daí que eu comecei a gostar bastante de literatura. Eu acho uma estrofe muito provocativa. Outra coisa que tem se pensar do Drummond, pessoal, é o humor dele. Ele é muito debochado, a poesia dele é muito irônica, isso também é algo de machado. Eu diria para vocês, botaram até na cabeça de vocês, que Drummond e Machado existe uma certa equivalência de um para o outro, um na prosa, outro na poesia. Eu sei que muita gente vai me xingar a partir disso, mas é a minha opinião. Eles têm uma visão meio pessimista, meio decadentista, com humor bastante sutil, bastante corrosivo, bem parecido. Olha esse poema aí, ele tem um certo deboche. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou-se com Jó da Pinto Fernandes, que não tinha a entrar na história. Então veja o deboche total aí. Ele está brincando com uma quadrilha, uma quadrilha de dança, quase como se a pessoa estivesse no ritmo junino. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, e aí todo mundo amava alguém, menos a Lili. A Lili é a única que se dá bem no final. E acontece, na maioria, tragédia, tirando o João, que foi para os Estados Unidos. Eu não sei se o convento é uma tragédia ou não, depende do ponto de vista da pessoa, depende se a pessoa quis ou foi obrigada pelos pais. Mas um morreu, o outro ficou para a tia, não conseguiu ficar com ninguém, o outro se suicidou. E a Lili aí se casou com o J. Pinto Fernandes, um cara que vem aí com um sobrenome, o único cara que vem com um sobrenome. Parece que é acabando com a intimidade das personagens, já tem, então. E era um cara que não tinha que entrar na história. Ou seja, o amor também é a arte do desencontro. E aí eu não quero ser pessimista, mas já sendo, não é porque você ama muito que você vai ficar com alguém. Tem gente diz, ah, eu amo muito, sou muito sincero, acho que vou ficar com alguém certo. Às vezes, conscientemente, o nosso excesso, sentimental, o nosso excesso amoroso, e essa exposição, é justamente uma tentativa de encobrir a nossa indiferença, a nossa insensibilidade. Então tem muita gente que, ah, eu sou muito sentimental, eu sou muito do amor, por que eu nunca acho ninguém? Às vezes é justamente por isso. É tão do amor que você está tentando fugir dele. Então você se veste com essa capa excessivamente amorosa para negá-lo na sua dimensão mais pura, mais simples. Certo? Então vamos lá, pessoal. Principais temas do Drummond, tá, gente? Como eu já estou em dez minutos, eu não vou ler quase nenhum poema. Eu vou pedir para quem quiser ler os poemas que dê um pause e leia de acordo aí ou termine o vídeo e depois fique voltando para olhar os poemas ou pelo menos vai pegar o nome dos poemas para ler depois sozinho, tá? Mas o primeiro tema dele é a reflexão existencial. Claro, falar em reflexão existencial é muito amplo. Então eu dividi em três sub-temas da reflexão existencial. O primeiro é o sentido mais existencialista, no sentido sartreano do mundo. A existência no sentido de solidão, de angústia e de incomunicação. Como viver é estar sempre sozinho, como viver é estar em profunda angústia entre o desejo e a castração, entre a percepção de que nós nascemos para morrer e de incomunicação, como as pessoas falam, criaram uma linguagem, mas essa linguagem só existe enquanto ela não é entendida. A linguagem entendida é encontrar Deus, vai dizer Adélia Prado lá no seu poema. E se encontrar Deus, não tem mais porquê estar na Terra. Então a gente precisa dessa falsa comunicação. para pelo menos acreditar que a gente está em sintonia com as outras pessoas. Então eu botei o poema E Agora José, botei o poema Bruxa aí do lado, quem quiser ler depois faça esse serviço aí. Outro sentido existencial, os balanços da existência. A existência é como um eterno pêndalo, um eterno balanço. Num dia tu quer, no outro dia tu não quer. Quase que uma coisa meio heraclitiana. Aquele que não é o nunca o mesmo rio. Então ele começa o poema Eleger, dizendo que ganhei e perdi meu dia. Então o que é ganhar ou perder um dia? Tem muita gente aí que está estudando loucamente para medicina, já está pensando em medicina e tal, e ganhar o dia é conseguir tomar aquele café e estudar 15, 20 horas seguidas. Isso é ganhar um dia. Daqui a pouco, lá no final da vida, a gente pensa, pô, olha que porra. Uma única vida só, eu fiquei 20 horas estudando coisas que talvez eu nunca mais eu usar no resto da minha vida, mitocôndria, Carlos Drummond de Andrade, enfim, certo? E por último, o fluir do tempo e da morte. Que nem eu falei, a vida às vezes é um eterno, é um eterno devir para a morte. Então cada dia que você ganha, mais um dia vivo, é, mas menos um dia de vida também. Isso faz parte, o copo cheio, o copo vazio, lembra aquela história? O realista é aquele que entende que cada dia que você ganha, é um dia que você perde. e faz parte, e não tem nenhum problema nisso, né? Certo? Bom, o passado, pessoal, o passado vai aparecer muito complexo na obra dele. O passado vai aparecer tanto como um registro de um quadro familiar, estrutural, da família patriarcal, né? Principalmente mineira, né? Ele concentra vários poemas aí em Itabira, né? Porque a família dele era de fazendeiros e tal, então ele mostra alguns quadros estruturais da virada do século XIX para o século XX, o patriarcalismo, o machismo, né? A dificuldade de sentimento do pai para com o filho e tal. Muito bonitas essas cenas. Evocação de fatos, palavras, sentimentos que tiveram eco nele, Drummond, né? Então, no meio desses quadros históricos, né? Ele também traz um pouco da sua realidade para essa poesia e também uma coisa mais filosófica, uma problematização da realidade pessoal, familiar e histórica que permanece através do tempo na consciência e no coração do poeta. O que é o passado, né, gente? O que nós somos hoje, a gente está muito na moda, essa coisa meio burguesa, assim, filosofia burguesa, de a gente tem que viver o aqui e o agora, né? E não há nenhum problema em viver o aqui e o agora, mas a gente tem que entender que o aqui e o agora são frutos do nosso passado. São frutos também das nossas expectativas futuras, né? Há um contínuo aí que não morre e esse passado reverbera todo momento na gente, não só geneticamente, mas impressões, o nosso próprio inconsciente, né? Ele é constituído das primeiras percepções da nossa vida passada, né? Da vida infantil e tal. Certo? Então, deixei aí alguns casos, casos do vestido, confidência do Itabirano, além deste poema Os Mortos e Sobrecasaca, tá? A temática social, Drummond se envolveu com questões do socialismo, criticou o capitalismo principalmente nos anos 40 ali, tá? Indiquei ali, ó, Florianálsia, Mãos Dadas, Nosso Tempo, Mãos Dadas, Florianálsia, O Cotidiano, né? Que é um típico tema moderno aí de falar, exaltar o cotidiano e transformar o cotidiano em algo lírico, que nem ele faz em A Morte do Leiteiro. Leia esse poema. É lindo demais, tá, pessoal? Um poema que mistura narrativa com lírica de uma forma muito bonita. A poesia sobre a poesia, né? A meta-poesia. E aí é obrigação você conhecer A Procura da Poesia. Terminou esse vídeo? Abre a Procura da Poesia. E pra finalizar, o amor nas suas múltiplas faces. Botei aí Campos de Flores. Esse poema eu acho lindo amar, além de Instante, que é o meu poema favorito sobre o amor dele. Tá, gente? Boa aula de Drummond aí pra vocês.